Olá pessoal, sejam bem-vindos ao 12º episódio do Vamos Jogar Mega Man Star Force Level, aqui com a Elite Clássicos. Meu nome é o Angledor e no episódio de hoje a gente provavelmente vai ter que lidar com... Sei lá, não lembro qual era o alien que possuía o Shepard. Libra? Maybe? Eu não lembro. Era normalmente as constelações e tinha aquela questão de alguns signos do Zodíaco. Então Tauros, Ophiuchus, que ninguém liga, né, porque é complicado na questão de astrologia. Tinha Libra, tinha Gêmini, tinha Lyra, que é uma constelação, mas não um signos do Zodíaco. Signos, que também é uma constelação, mas não um signos do Zodíaco. Acho que era Libra. Eu vou chutar Libra. Mr. Shepard? Oi, diga. Provavelmente é Libra porque ele tem esses dois negócios aqui que me lembram muito uma balança. Principal Alto, Laude. Que lindo. É, eu quero ter uma palavra com você. Por favor, me siga. Sim, senhor. Bora lá. Vamos trocar uma palavra do porquê você usa sandálias e porquê você acha que... Né, crianças não devem ser educadas com lavagem cerebral. É, porque eu acho que crianças não devem ser educadas com lavagem cerebral. É, elas não estão com currículo escolar. Eu já te avisei muitas vezes. Blá, blá, blá. Eu discordo de coração com o currículo escolar. Eu tenho certeza que você está ciente dos objetivos. Eu quero tornar essa a melhor escola do país. E fazer ideia... Tá, nós teríamos mais gente. Então, nós teríamos mais dinheiro porque... É. Gente, uma coisa que assim... Teve uma pessoa que eu conheci que hoje eu não tenho mais contato, mas ela foi para o Japão. E uma das coisas que ela fez lá foi estudar o sistema educacional de lá. Porque pesquisa... Pesquisa... Foi um negócio de sanduíche aqui com a Universidade da Cidade, etc e tal. E uma das coisas é que assim... Mesmo as escolas públicas, elas não são totalmente públicas. Elas não são tão caras quanto unidades privadas, mas você tem que pagar meio que uma taxa. Saca? É como se o que nós pagássemos em imposto, só que lá é tipo pagamento direto para a escola. Saca? Então, por exemplo, o meu imposto aqui no Brasil, entre muitas coisas, vai para a educação. Lá no Japão, o seu imposto, ele não vai para a educação a menos que você tenha um filho. Aí você coloca ele em uma escola, aí você paga uma taxa à parte. Saca? Só que isso varia de acordo com região, isso varia de acordo com a nota da escola, isso varia... Então, o que acontece? Meio que você tem escolas públicas, mas que elas são privadas. É um negócio meio complicado. Então, é, esse negócio de, ah, a gente vai poder aumentar a quantidade de grana que a gente pede, né? A mensalidade escolar. Pois é, acho que era melhor o dia ou não ir para a escola. E economizar mais a longo prazo. Tá. Coisas que são igualmente importantes. Criar um bando de pessoas que só sabem estudar e não vão fazer a ninguém bem. Ou, sei lá, o Shepard está querendo virar e falar, olha, vamos tentar equilibrar as coisas, porque é bonitinho. Você fala de ideais, mas se as notas dos estudantes não conseguirem competir com os dos seus colegas, eles podem se transferir para a outra escola, certo? Ah, sim, falando de currículo, você também está contra o uso disso, que é basicamente a lavagem cerebral. A onda de estudo, sim, é meu trunfo. É algo muito melhor. Tá, as transmissões, estudeways, vai para todas as classes e induz a atividade cerebral de cada, de todos os estudantes. Uau, lavagem cerebral. Alguém quer MKUltra, gente? Podemos, não? Enfim, esse é o plot do Porquê Vamos Ser Aliens. Escola deveria ser sobre pessoas aprendendo com outras pessoas, não com máquinas. Parcialmente correto. Porque você precisa estudar máquinas para aprender sobre máquinas. Então, em algum momento você vai precisar colocar máquinas para ensinar coisas. Mas você usa pessoas nessa interface com a máquina. O legal é que, assim, por mais que Mega Man Battle Network... Mega Man Star Force é o mesmo jogo. Foi mal. Eu não consigo passar dessa fase. Achar que são jogos diferentes. Enfim. Por mais que Mega Man Star Force seja um jogo infantil feito para crianças... Essa questão de escola é bem pegada no Japão, porque o Japão é basicamente escola. É basicamente essa questão de... Putz, eu passei a maior parte da minha vida, até virar um adulto, no local de regras muito rígidas, em que eu não poderia infringir. Eu não tinha espaço para experimentação. Eu tinha que estudar porque sim. E agora eu não sei o que fazer da minha vida. Tanto é que muitos japoneses realmente não sabem. É por isso que o anime é tão tipo... E é por isso que muitos animes se passam na escola e se passam... Ou subvertendo regras escolares ou mostrando só a parte boa daquela escola em si. Porque o que acontece? Muita gente se divertiu no período escolar. Não foi totalmente ruim. Mas... Ainda assim você tem a questão de que muita gente não se adaptou. Por exemplo, tem casos de alunos no Japão que porque ele tem uma cor de cabelo diferente, não que ele pinte o cabelo. Ele só tem uma cor de cabelo diferente. Vai um castanho mais puxado para o loiro, saca? Não é o preto básico que a maioria dos japoneses tem. Ele é chamado a atenção. E ele é mal visto. E ele sofre bullying. E a diretoria e os professores caem em cima do... Por que você é diferente? Aí, tipo, essas pessoas têm que... Cara, é uma condição médica. É congênita. Eu tenho esse cabelo porque eu tenho esse cabelo, saca? Não é nada demais. Mas, ainda assim, essas pessoas são perseguidas. O bullying, nas escolas japonesas, normalmente vem do... Tipo, você é diferente, logo eu vou te bullinar até você querer morrer. A maioria das pessoas que passam por esse tipo de bullying ou sobrevivem, ficam mais fortes e aí determinam outros caminhos para a sua vida, ou se integram completamente à sociedade japonesa, ou saem do país, no caso de alguns pais. Porque, imagina, nem todos os japoneses são filhos de japoneses com japoneses. Tem muitos estrangeiros indo para lá, principalmente porque a população deles está em declínio. Então, tem... É meio chato de dizer isso, mas eu já vi vários anúncios de como as mulheres fariam para atrair estrangeiros. Ou indústrias de roupas que fazem propagandas específicas para mulheres para que elas atraiam a atenção de estrangeiros. Porque, putz, é um negócio muito brutal a cultura dos caras na questão de, tipo... Ah, se você não casar até uma determinada época, se você não entrar no trabalho até uma determinada idade, se você não fizer determinada profissão, se você não fizer determinada coisa, se você não seguir determinada regra. É meio que uma sociedade do manual de instruções, saca? Se você não seguir o manual de instruções, do jeito que ele foi escrito e que não se aplica para todas as pessoas nessa vida, você vai ser ostracizado. E isso em diversos graus, né? Você pode simplesmente, tipo, ser olhado de maneira estranha, como às vezes a gente olha para alguém que passa, tipo, chama a nossa atenção porque está vestindo alguma coisa diferente. E isso não é necessariamente ruim, é só, tipo, nossa, diferente. Mas, ainda assim, é um olhar estranho, é um olhar que, porventura, pode incomodar até a gente ser levada ao suicídio porque, realmente, o bullying foi tão forte que a pessoa prefere morrer do que continuar naquela sociedade. Mas as maneiras de escapar normalmente são essas. Ou a pessoa se integra ao sistema e consegue viver, ou ela acaba se tornando mais forte, indo para alguma outra região do Japão, ou abrindo algum outro negócio que ela consegue simplesmente manter a qualidade de vida dela, ou um conforto mínimo. Ela sai do país, saca? Ela vai morar em algum outro lugar que aceite, ou que tenha pessoas que a entendam ou que, pelo menos, ela tenha condições de trabalhar e aí, lá naquele país, ela prefere se virar. Porque ela prefere qualquer outro sistema de regras do que o sistema de regras japonês. Pensando quando as coisas vão começando a ficar cada vez mais difíceis e mais absurdas. Então, assim, essa é normalmente a crítica que eu mais ouço das pessoas que foram ao Japão, ou que vieram do Japão. Eu conheci algumas, não só essa pessoa que foi para lá por causa de faculdade, mas eu conheço bastante gente que foi descendente. Não que foi, é descendente japonês, porque essas pessoas estão vivas, olha a porra. E algumas pessoas mais velhas que os pais vieram do Japão, ou nasceram no Japão e estão aqui desde criança, saca? E falam, é, eu ainda lembro alguma coisa, mas era um mundo completamente diferente. Agora, as minhas irmãs, que foram meus sobrinhos, etc., porque algumas das pessoas não têm filhos, às vezes me contam coisas e lá é pegado, lá é bastante pegado. Então, assim, a questão cultura, eu só tenho a agradecer, às vezes, por mais que eu não desgoste da população brasileira, por mais que eu tenha muitos problemas com ela, eu entendo que o Brasil ainda tem bastante liberdade cultural. Porque tem muita miscigenação, então você consegue negociar bastante coisa, ou conversar bastante coisa. Você não precisa só, tipo, obedecer o manual de instruções, obedecer regras específicas. E, dependendo do local onde você está no Brasil, se você não se acostumar com a cultura local, deve ter algum lugar que você vai conseguir se acostumar no país. Porque, como ele passou por um período de imigração muito grande, você tem ainda colônias culturais. E o que acontece? Você tem lugares que são muito populados por europeus, por africanos, por japoneses, por egípcios, por indígenas, por portugueses, por xis. Saca? Então, se você virar e falar, ah, tipo, não me dou bem com a cultura, sei lá, de Minas Gerais, só por um exemplo. Mas eu me dou bem com a cultura de Sergipe. Vou para lá. Ah, não me dou bem com a cultura do Alagoas, mas me dou bem com a cultura de, sei lá, Espírito Santo. Vou para lá. Saca? Você tem essa possibilidade de, simplesmente, dentro do território nacional, achar um, digamos, um micropaís, porque não funciona assim, né? A federação dos estados segue a União, segue a Constituição Federal, segue as mesmas regras em geral, as leis estaduais em geral não costumam mudar muito, tirando a questão de impostos, tirando a questão de arrecadação, e tirando algumas especificidades locais, que normalmente tem a ver com o clima, geografia, etc. Ou alguma coisa muito específica do local. Mas você pode ficar tranquilo de, tipo, uau, eu posso achar um local aqui dentro em que eu vou me adaptar. E se eu, com certeza, não me adaptar, putz, aí lascou. Porque tem muita extensão territorial. Mas se, com certeza, eu não me adaptar, se você conseguir juntar recursos suficientes, você ainda pode comprar um canto para ficar isolado. Ou achar uma vila com tão pouca gente que é quase ficar isolado. Então, o Brasil, ele tem essas vantagens culturais de que, olha, você tem opções. Você tem como se virar, você tem como, tipo, lidar com a cultura daqui de várias formas e vários aspectos. E vamos para a escola, então, né, Mega? Eu falei. Tipo, uma vez que você vai para a escola, você tem que ir para a escola para sempre. Eu tenho os anos de suficientes. Eu acho que eu comprei, né? É, comprei a última HP Memory. É isso. O Japão, como um país bastante denso, e com uma extensão territorial muito menor que a nossa, é bem mais complicado você achar locais em que você possa ficar de boas. Mas, é, essa é a reclamação que eu normalmente vejo da galera do Japão. Agora, na questão de infraestrutura, na questão de cultura, etc., tem gente aqui do Brasil que se daria perfeitamente bem no Japão. Se essa é uma coisa boa para você, só vai, cara. Seja feliz, né? Mas, de novo, é aquela coisa de, tipo, tá, por que a Capcom está falando disso agora? É, porque, tipo, precisamos de aliens. Ah, tá bom. Que estranho. Não é como se o sino tivesse tocado. Ok, ele foi possuído. E é, quando você tem alguém, tipo, grande barbudo e com permanência, tipo, com cara de mal falando, vai ser feito do meu jeito. E você é uma criança, normalmente você tende a concordar. Estão prontos? É isso aí. Está agora no ar. Zoom. Nossa, que da hora. Lavagem cerebral, como eu disse. Coloca o seu visualizador. Não, acho que elas são boas para o corpo humano. É, você é uma alienígena que, tipo, basicamente funde comigo e... e fica de boas, mas não é bom para o corpo humano. É isso aí. Escola é uma bosta. Que merda foi essa? E aí, eu acho que o Shepard deve ter ficado, tipo, aulas não precisam ser divertidas. Yes! E como eu falei, é assim que professores bons ficam ruins. sendo forçados porque é dinheiro. Porque é má money! Porque o bottom line de tudo é dinheiro. E aí, Aerolibra? Eu mudei! Eu não tenho necessidade de ideais! Ok, o que é realmente importante. Bom, sei lá o que é realmente importante. Eu não estava vendo o que Libra estava falando, enfim. Botachua Luna. É, eu sei que seu nome é Luna. Você voltou a ser você? Sim. O FM é do Equilíbrio. Você é o herói, não é? Por que você está falando com você mesmo? Por que você está imune a essa droga inteira? Ok, estou indo lá. Valeu, falou. E aí também nós temos o... Porque ele, tipo, nossa, tem alguma coisa estranha. Se todo mundo ficou hipnotizado, menos o cara... Ok. Total confusion. Fugiu. Que bom. Prático. Muito prático. Fugindo da aula. Não preciso explicar para você. É um problema de adulto. Vou fazer dessa escola minha escola foda. Então, tudo que você disse antes era mentira. Você está perdendo o precioso equilíbrio que você tinha. Não precisa se preocupar. Como é que você consegue se mover? Ah, ela não está forte o suficiente. Então, bora lá. Tchau. Você achou o que? Que você ia conseguir lutar contra ele aqui agora? Na verdade, o Wavehole está aqui. A gente vai ter que se transformar da sala mesmo. E ninguém ouve ele gritando, né? Super de boas. O Heart está tipo... Oh, Mr. Shepard não é mau. HP Memory, porra! Eu não quero nem saber se ele é mau ou não me dá HP Memory. Eu preciso disso. O Pet não estava na sala de aula. Pois é, né? Você pode fazer o que você quiser com... Pensar o quanto você quiser, mas não vai ajudar agora. Precisamos derrotar Libra. Oi, Pet. Sim, ele disfarçado. Só que agora a gente pode bater nele. Oi, Merlin. Fala. Eu não sou herói. Eu odeio dor. Ok. E aí vai vir o nosso leãozinho e vai falar... Gil, toma essa bênção aqui. É o momento, né? É o momento da bênção? Diz que é o momento da bênção. É, o nosso leãozinho favorito. Você vai desistir? Seu bosta! Você não é tão fraco. Ok. Ok. Que clama por você. Socorro! Mega Man! Ajuda nós! É, se você não tem a ajudar a guarda, você vai rezar para a segunda melhor coisa. O Mega Mano, né? Ah, tá bom. Vai, eu vou ajudar essas merdas. Fazer o quê? Vai lá, leãozinho. Bença nós. Eu não sou forte. Eu não sou herói. Aquela criança acredita em você. Ela vai acreditar em você até o final. Você vai desistir aqui? Não. Me protecte. Ok, tá, foda-se. Posso me transformar agora? Porque você vai ter uma segunda transformação. Quando você junta vários aliens numa pessoa só, dá umas coisas legais. E essa é a Star Force. Eu sei, a gente não vai perder. Se eu der counter, eu consigo pegar uma habilidade muito, muito maneira. Mas se não, só... De você usar a Star Force na batalha, permita-me explicar. Enquanto você está transformado, o número de cartas que você pode pegar aumenta. Não, mas você está limitado a cartas da mesma coluna. Ah, sabia? Era por isso que eu lembrava que você podia pegar na mesma linha. Por causa da porra do Star Force. Você pode, eventualmente. Sabia que tinha alguma coisa errada. E seu Charged Shot vai queimar seu inimigo. Yes, burn, baby, burn. Desculpa o inferno. E aí tem o Star Force Big Bang, ou SFB. Ataque poderoso, que utiliza o poder do meu satélite. Para usar primeiro, você deve fazer um counter. Vamos card, vai ser um SFB. Tá. Ok. Agora, foca-se no inimigo. Ok, beleza. Com licença. Ele está bem no meio do ataque. Diz que deu o counter. Eu queria mostrar o... Ah, não vai ter o Big Bang. O assistimos, gente. Ficou mal. Mas eu tenho um fucking lança-chamas. O que é muito maneiro. Tchau, seu bosta. Ah, eu vou pegar você por isso. Não, nem vai. E eu acho que é a primeira vez que a gente vai saber que o... O Pat é um alien e esse carinha deve... Eu acho que ele estava trabalhando para o Gemini, se não me engano era isso. A gente pode bater em todo mundo? É, e é tudo graças a ela. Não, não é graças a ela, não. Foda-se ela. A sua vida falou, socorro, Mega Mano. Vamos para o estúdio. Tá, e aí vai ter tipo... Eu sei que o Mega Mano vai... Essa voz... Mega Mano, sim, é o Mega Mano. O Mega Mano vai te proteger. Parece que eu tenho e-mail. Caralho, agora? Ah, tá. Ah, tá. A carta está aqui. Ela já está equipada. Eu posso escolher desequipada ou não. Mas eu quero ela equipada, por favor. O que tem aqui? Uma Plasma Gun 2. Interessante. O que era? Você é um vendedor? Se você não for um vendedor, eu não quero nem saber de você. Gatling 2. Pô, maneira. Eu não sei como voltar. Tá, se vira aí. Problema seu, não meu. Desculpa. Tem mais coisa para fazer. Como lutar contra um alien do mal. Que odeio bem. E é isso aí. O Sr. Sharper está lá atrás em algum lugar. Olha de socar os livros. Fuck yeah. Dois mais um. Dois. Oi. Sete. Great. Ah, merda. Mas é, eu só perdi 10 de HP. Tá, vamos fazer na próxima, mas... Vamos lá, vai. Vamos fazer essa DG. Uau, temos um salê do canhão. Eu acho. Eu não sei o que que é isso. 0.66 segundos, 350 zel. Estou feliz. É isso aí. Tá. Ah, aqui temos por aqui. Provavelmente nada de importante. Eu quero todos os itens primeiro. Primeiro é sempre a ganância. Sempre. Depois todo o resto. Isso. Me dá HP Memory. Hit Ball 2. Porra, cara. Sério que você vai me dar bolas quentes? Ah, 1 mais 3. Em Columbo, você... 1942. 4. De qual cor é o sol? Verde. De qual cor é o sol? Verde. Sim. Boa, moleque. Pelo menos dessa vez eu não preciso clicar na tela. Amém. Eu não preciso usar estilos. Ah tá. É. É exatamente isso. Vai lá, responde tudo e... Rode a área. Eu adoro o DGs assino. Tipo, faça as merdas que a gente pediu pra você fazer que a gente abre a porta. Mas... O quão bom é isso? Simples. Eu posso pegar mais HP Memory. Mas... HP Memory. 1600N. Tá ótimo. Tem... FireBazook 1. Or Edge of Screen Damaged Roll. Hum... Interessante. Eu deixo como tá. Minha pasta ainda tá boa. Legal é que as perguntas são sempre as mesmas. Três strikes e você está fora. Só sei disso porque é muita propaganda norte-americana. Tipo, Baseball existe? Baseball é um jogo mesmo? De verdade? Ou é só uma mentira que as pessoas ficam contando e você espera que alguém acredite? E que tipo, as pessoas repetem a exaustão, saca? Eu sempre tive essa dúvida pessoal. No meu headcanon o Baseball não existe, gente. Foi mal. Respondi tudo? Sim. Parabéns. É, valeu. Eu sou esperto. Espelto. Ih. Gatling 2. Não vou usar. Fazer o que? As minhas cartas ainda são melhores. Chain Bubble 1. De novo, eu não vou usar porque eu já tenho a terceira. Tá, pra cá nós temos... Disque HP Memory. Barreira 100. Estou usando alguma carta de barreira? Não, é completamente inútil. Deixa eu até... Deixa eu ver a Luna Folder aqui. Eu posso editar a Luna Folder? Ah! Olha só. Temos Plus Cannon aqui. Air Spread, que eu nunca mais vou usar. Hit Ball 2. Espadas. Alguns Recoveries. Cartas de Invisible. Cartas de Invisible são boas. E... Tá, eu posso... Eu tenho uma segunda pasta. Yes. Finalmente. Não sou extra folder. O pai do seu pai é meu... Eu não li a pergunta. O pai do seu pai é... Ah. Grandpa. Eu escrevi Grandma. Ah. Ok. Mea culpa. Acontece. Por causa de uma letra. Uma letra muda o sexo da pessoa e muda a relação dela. É, acontece. Nobody is perfect. Nobody is a winner. É ótimo. É, acabou. Então eu peguei tudo. Beleza. O que mais temos aqui? Temos um grampeador. Uau. Eu acho que é a última parte. Ah, beleza. Logo, logo então a gente bate no Libra. Mega Minha se minou. Quakesong. Hum. Vai ter a Big Gun também na Quakesong? Ou não? Uau. Como é difícil. Ficar parado esperando. Ah, ponto zero seis. Que pena. Acontece, gente. Não sou dos mestres o melhor. Pokémon Jotô. Ok. O... Quantos us tem? Quinze? Sei lá. Vou chutar. Não vou contar isso. Dezessete. Aqui temos... HP Memory. Yes! Vinte de HP Memory. Quero. Me dá. Ou eu viciado no HP Memory, sim. Ah, esse Meteor 2. Ah, isso é interessante. Turtles. Sei lá o que vem dos arbustos, cara. Tanta coisa pode sair de lá. Você realmente vai me perguntar o que sai do arbusto? Eu já vi coisas assustadoras saindo de arbustos. Você não quer saber o que eu já vi saindo. Então, tá suave. Eu não vou elaborar mais respeito, porque isso aí é um jogo para crianças. Ok. Acabaram. Posso ir lá batendo Libra. E quem você seria? Eu sou o Mega Man. E aí, Libra? Se não é o Mega X o traidor. Não. Nossa. Esse foi o diálogo mais Capcom que eu li até agora. Você não poderia equilibrar lealdade com traição. Não, cara. Porque são coisas completamente opostas. Ver você equilibrar água e fogo não traz sorrisos. Eu vim te encontrar e te destruir. Nós temos um novo poder. Nós vamos parar essa Juave. Se a nota das crianças não melhorar, eu vou ser demitido. Eu não sabia, então é por isso. Mas isso não é uma razão para fazer os seus estudantes sofrerem. Isso é cruel. É, mas tipo, eu tenho meus filhos. Foi mal. Vocês têm seus pais. Os meus filhos só tenho eu. A lógica é mais ou menos essa, saca? Para proteger algo, você deve sacrificar algo. Essa é a realidade. Eu não posso ser demitido. E como pai, eu devo proteger minhas próprias crianças. Você deve proteger-os? Bom. Eu tenho alguém que eu devo proteger também. É, eu não quero lutar. Mas na situação, eu devo. Bora lá. Porrada! Yeee! O que a gente já esperava. Essas são as partes mais legais do Mega Man Star Force. Não vou mentir, cara. Tipo, Owen, você realmente está empolgado por um jogo de boss battle? Sim! É legal! Pelo menos esse jogo é muito legal. Mas enfim, ele está com o poder do fogo agora. Dá para ver pelos anéis. Se tiver vermelho, fogo. Se tiver azul, água. Eu vou usar... Esses três chips aqui. E ele é lerdo que só um cu. Ótimo. Água. Fogo. Merda. Eu queria ter pego ele na água para dar um duplo dano. Mas não teve como. Não rolou um crítico. O Libra é bem fácil de derrotar porque ele é lerdo. Bom. Freeze Knuckle vai. Ah, malandra. O problema são os golpes em áreas. Porque, de novo, ele é grande. Eu tenho HP para isso. É exatamente para isso que eu pego HP Memory. Para não precisar pensar. Porque é um RPG. Tirando o Shin Megami Tensei, eu não quero pensar. Enfim. 4K de Zen. Está ótimo. Eu deixei meu mouse aqui, né? Agora é a nossa chance de desligar... ... ... ... ... ... ... Isso aqui? Sim. Não. Eu vou ser demitido. Você acha que pode me parar? Ele ainda quer lutar? Não, não. Ele só está, tipo... ... ... ... Não posso perder. Não posso ser demitido, não, agora. Essa voz. Basicamente, os alunos vão... Não, o Sr. Shepard não faria isso. O Sr. Shepard é da hora. Porque como eles estavam dentro do comp da Studio Wave, eu acho que todo mundo viu essa treta acontecendo. E aí todo mundo ficou, tipo... Ah, eu vou perder minhas crianças. Não. Ou não, só está a galera procurando. Tá. Se ele não estivesse doente... Tá. Ok. Basicamente, as crianças estão preocupadas. Olha, que bonitinho. Enfim. E aí, Shepard? O que você vai fazer? Ah, ele vai pedir demissão. Vão, provavelmente, entrar com uma baixa assinada, que nunca funciona na vida factual. Tipo, ah, traz o nosso professor de volta. Notas não são tão importantes quanto o bem-estar das crianças. E é isso aí. A escola pode ser um lugar bom. Yay! Gente, isso só vai acontecer num jogo de Mega Man. Foi mal. A dura realidade da vida é que isso só vai acontecer. Acontecer num jogo de Mega Man. Foi mal. Essa pessoa horrível que eu me tornei. O que você acha que você está fazendo? Eu fui um tolo. Eu não posso mais encará-las. Não mais. E sobre as suas crianças? Você vai deixá-las ficar infamintas, né? Porque ele resolveu ser o Mr. Catra, ter sete filhos. Não, eu vou proteger todos. Eu vou continuar sendo um professor. Mas eu não vou desistir dos meus ideais. O que me faltou foi a determinação para ver a minha filosofia ser alcançada. Eu percebi isso depois de ver a bondade das crianças. Por isso que normalmente na maioria dos jogos e na maioria de filmes e séries, etc, falam que crianças acabam salvando os adultos, etc e tal. Tipo, olha gente, por mais que algumas coisas crianças ajudem os adultos... A vida não é Persona 5, crianças boas, adultos ruins, saca? Muitas vezes é crianças ruins, adultos ruins. Ou adultos ruins, crianças piores ainda. E sim, eu preciso falar igual Cebolinha agora porque é necessário. Vocês não sabem quantas merdas crianças podem fazer. Muitas são por falta de noção. Pura falta de noção. Aí você... É, ok, vai, perdoa. Mas outras você só, tipo... Why? Why? Isso causou problemas inimagináveis. Mas enfim. Bota a online. Seres humanos são bastante complicados e eles tendem ao caos. Aí costuma dar merda. Mas é impossível? Talvez seja. Mas a coisa importante é... É continuar fazendo o seu melhor em algo. Se você continuar tentando, é mesmo impossível tornar-se a possível. E eu tenho um dever de passar essa ideia enquanto eu viver. Porque esse é meu dever como pai e como professor. Isso é verdade. Quando você é pai, você tem que educar as suas crianças. Quando você é professor, você tem que educar ou pelo menos ensinar algumas coisas as crianças. Então é... Esse cara só escolheu, tipo, duas coisas que... Nesse ponto, no mundo que deveria ser, eu tenho que concordar com o Shepard. Você tem que dar o melhor exemplo sempre. É uma coisa meio... No Tonoken, aquela parte lá pro final do mangá em que, tipo... O pai de uns três filhos lá, rei de um reino, que já tá quase... Ele já tá velho demais, tá morrendo porque ele tá muito doente. Ele pede pro Kenshiro matar alguns filhos e deixar, tipo, só um pra que só um assuma o trono. Aí o Kenshiro vira e pergunta, mas por que isso? Aí o cara vira e fala, olha, porque matar seus filhos é contra o caminho dos pais, mas deixar as pessoas morrerem de fome, se matarem, não dar uma boa liderança a elas, é contra o caminho dos homens. Eu não consigo fazer nenhum dos dois, por isso eu preciso de ajuda, eu preciso de alguém que consiga fazer isso. E aí ele implora pro Kenshiro pra lidar com a situação. E o Kenshiro lida excelentemente bem com a situação. Meu Deus, o Kutonokei é incrível. É a melhor novela mexicana para homens, feita por homens que eu já li na vida. É muito bom, recomendo a todos. O Kutonokei é ótimo. E você ainda tem o Wachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach minha investigação no que causou tudo isso e foi aceito que a Studio Wave mexeu com a cabeça do Mr. Shepard e foi isso que aconteceu. Por causa disso, as pessoas começaram a repensar o uso da Studio Wave em escolas. É. É. Você precisa de um acidente muito grave. Eu não vou mencionar nomes ou casos aqui do Brasil porque é triste. Pra poder começar a repensar coisas, infelizmente. Mas, é. Essa parte é uma parte realista. O que aconteceu ao Sr. Shepard? Ele pediu demissão. Ele tomou toda a responsabilidade e pediu demissão. Yes! Eu sabia. Porque esse é o jeito Japão de resolver coisas. É o jeito que estamos acostumados em toneladas de animes. E de RPGs. Mr. Shepard vai desaparecer. É o que todos pensaram, mas... Os estudantes que ouviram foram contra. Eles coletaram assinaturas e apresentaram uma petição ao diretor. A persuadiu a deixá-la na Eclementary. É. Com tantas assinaturas, né? Eu acho que, na verdade, a Luna deve ter virado e falado. Olha, é o seguinte. Minha família é rica e influente. Faz o que eu tô mandando. Não vai dar merda pro seu lado. Que é uma parte de chantagem muito mais realista. E coerente. E verossímil. E aí o Mr. Shepard volta e a gente tem um professor bonzinho de novo. Yeeey! E é assim que o Mr. Shepard se livrou de uma. E provavelmente a gente deu a bunda... Tipo, se livrou do diretor. Deu uma bota na bunda do diretor. Um chute na bunda dele, uma bota na bunda... É porque eu lembrei de Aboot to the Head do Monty Python. Tipo, não é uma Aboot to the Head, mas... O Pathy se foi? É, eu não planejei isso. Quem pensaria que ele ficaria doente no dia do grande show? Pois é, né? É por isso que você tem segundos papéis. Ou pessoas que ensaiam segundos papéis. Porque pode dar merda. E agora o quê? Vamos cancelar a peça? Eu tenho uma ideia. É perfeito! Por favor, pense nisso mais uma vez. Ah, para com isso. Não tem ninguém além de você. Claro, porque o Dio é o único que sobrou. Tipo, ele tava fazendo o papel de uma árvore. Saca? Ah, eu fiz uma mudança no script. Nessa parte... Eu vou proteger você? Conte com isso? O quê que tem a ver essa fala aí? Durante o último incidente, quando eu estava implorando por ajuda, eu podia jurar que eu ouvi alguém dizer essas palavras para mim. Eu tenho certeza que esse alguém era um mega mano. Por que eu estou explicando isso para você? Bom, eu falei isso. Acho que ela me ouviu. Vai dar merda daqui a ir para frente. Vai, mas vai ser divertido. Vai ser batalhas legais. Teremos. Só que dentro do zoológico. Yes! Então, é hora da peça. E temos 20 mil crianças iguais. Cala a boca. Não, por favor. Aí é essa parte que eu tinha mencionado que ele vem com o Mega Man e depois ele vai com a roupa bosta. Hã? Quem é você? Eu sou o Mega Man, o Blue Bomber. Porque eu não vou traduzir isso. Tipo, o Bombardeio da Azul. É estranho em português. E é estranho em inglês também. Eu preferi ele como Rock Man. Tipo, eu sou... Tipo, eu vim cantar Holy Diver. Seria muito melhor. Ou tipo, eu vim parar o tempo. Seria muito melhor também. Mas enfim. Não! Esse não é o Mega Man de verdade? O que aconteceu? Traga. Foi mal. Xcaca. Hã? Eu achei que ele era de verdade. Eu sabia da minha imaginação. Eu devo estar cansado demais pra confundir o Dio pelo Mega Mano. Sabe? Hã? Por que meu coração está batendo tão rápido? Porque... Ahá! Aí vem a parte do tipo... Ok, ela melhora, saca? Ok, é por isso que ela é um chip possível. Mas foda-se, Sônia. Uma semana depois... De... Tá todo mundo aqui esperando por você. Tá bom. Eu vou pra escola, mamãe. Posso salvar meu jogo agora? Não foi nem cinco minutos. Além do mais, ninguém disse que você tinha que vir aqui me buscar toda manhã. Eu não quero que você pare de voltar pra escola. Você vai pra escola. Porque eu vou dominar a escola. Porque a Luna é uma... Psicopata mirim. Ah, tá bom. Por favor, acorde 30 minutos antes. Mano. Vocês precisam de relaxar. Eu amo esse moleque, cara. Ele é muito bom. Tipo... Dudes, chill the fuck out. Eu tenho a minha própria velocidade. É isso aí. Ah, obrigado por virem fazer isso. Ah, bondinha, senhor de estelar. Então, como é que o Dio tá indo na escola? Não precisa se preocupar. Eu vou fazer com que ele... Seja tão bom quanto todo mundo. Ah, tá bom. Ok. Sejam bons amigos. Ok. Eu posso... Não. Acho que a dela eu só ganho depois. A Brother Band. Mas eu queria a Brother Band pra ganhar mais poderes. Enfim. Brother Bands iguais mais poderes. Eu quero mais poderes. Porque esse é o básico de RPG. Eu quero ficar mais forte. Você com certeza age diferente perto da minha mãe. Claro. Porque quem não agiria diferente perto da Hope? Aquela toda... Toda fofinha, cara. A Hope é muito amor. A Hope estelar é muito, muito amor. Enfim. Parece que eu tenho e-mail. Parece que eu vou salvar o jogo. Tchau.